E começou a primeira noite da Expo Norte 2024, direto aqui do Parque dos Tanques, aqui em Vilena. E a TV Norte tá aqui pra fazer essa cobertura e mostrar tudo no detalhe pra você que tá acompanhando aí na nossa telinha. Ó, se você for como eu, que além dos shows gosta de comer, eu tô aqui no corredor o mais certo possível. Olha só, por aqui, ó, você vai encontrar várias guloseimas e comidas típicas dessa região e dessa época do ano. Bora caminhar, Vavá? Vamos andar, vamos andar, falar com o pessoal. O pessoal de casa quer ver o povo e a gente tá aqui pra mostrar esse povo com certeza. Ó, tem um senhor muito traiado aqui, já tá todo. Fala aqui comigo, boa noite, seja bem-vindo em TV Norte, tudo bem? Qual é o seu nome? Boa noite, meu nome é Paulo. E aí, qual que é a expectativa da primeira noite da Expo Norte 2024? Tô achando fraca, pelo que eu vejo antigamente, né? 28 anos trabalhando dentro desse parque. Já foi melhor? Bem melhor. Mas eu acho que ainda o público tá chegando, né? Tem show daqui a pouco, muitos rodeios. É, mas antigamente, no tempo da viagem, esse aqui tava cheio já a hora dessa, né? Já era pra tá lotado. Vamos ter fé, bora ter fé. Já já esquilota e a gente vai conseguir mostrar tudo pra vocês. Obrigado, boa noite, viu? Bora lá, Vavá. Vamos mostrar o que tem de gostoso aqui. O que é que tem pra pessoal que vem de casa e vem comer. Quero vir aqui nessa barraca, porque eu vi ali um negócio que tá bonito. Tá bonito, vem comigo aqui. Muito boa noite pra vocês, sejam muito bem-vindos à TV Norte. Quero saber quem tá vindo de casa aqui, o que que vai encontrar de guloseima. Boa noite. Boa noite. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. Qual que é o seu nome? Fernanda. Fernanda. Além do pastel, o que mais você encontra? O que que o pessoal encontra aqui? X-pernil, crepe, suco, água, refrigerante e cachorro-quente. Sai na expectativa boa pra essa primeira noite aí, então? Sim, tamo. Aguardando um público? Aguardando, porque nas outras festas foi... Fraco? Vixe, coloca um meme aí agora. Não! Essa vai ser top, vai lotar isso aqui, ó. Daqui a pouco não tem pastel mais nenhum por aqui, obrigado, viu? Falo, falo com ela. Vamos saber de preço aqui agora, nesse caixa, com essa maravilhosa. Ela tá se escondendo, mas, sério assim, fala com ela. Eu ouvi falar muito boa noite, seja bem-vinda à TV Norte, tudo bem? Tudo bem? Qual é o seu nome? Adriana. Fala, pregui. Pessoal, cara de casa, preço bom? Preço bom, qualidade. O que mais? Um meme. Agora você vai dizer pra mim qual que é a expectativa aí pra esse público? Daqui a pouco você quer que tá uma fila gigante já? Se Deus quiser, né? Vamos rebentar de ganhar dinheiro aqui hoje. Então pronto, é você que tá aí assistindo junto com a gente na TV Norte. Corre pra cá, o pessoal tá chegando, é só a primeira noite. Ainda tem mais quatro noites incríveis, muito show e o rodeio pra gente. Daqui a pouco eu tô batendo o pé com certeza, viu? Até já, já.